Galera, vou passar pra vocês uma receita muito saborosa, vocês vão amar, é broa de fubá. Serão 3 ovos, 3 colheres de margarina, 1 xícara de 3 de fubá e 2 de farinha de frio, uma xícara dessa de açúcar. Então lá de novo, 3 ovos, 3 colheres de margarina, da marca que você tiver, se você tiver manteiga também pode. 3 xícaras de fubá, eu que estou colocando assim, 2 xícaras de frio, 1 xícara dessa também de açúcar, pode ser açúcar cristal ou refinado, tudo é açúcar. E 1 colher de sopa, 1 colher de fermento em pó. Por último, se você quiser rechear por cima com doce de goiaba, desse aqui, ok? Eu comprei esse, mas você pode comprar doce de barulho, derreter, ou você pode colocar só um pedacinho. Então agora nós vamos começar a fazer a nossa broinha, ela é muito fácil, vocês vão amar. O próximo passo é misturar os ovos, o certo, gente, ó, eu estou quebrando os ovos direto aqui, eu sei olhar quanto o ovo está bom ou não. Não sei se eu ouvi isso, mas é bom você quebrar na baseira separada, ó. É só você colocar a mão aqui também, ó, viu que está dando aquela, uma ligazinha, uma linhazinha, uma babinha, como vocês queiram dizer. Porque ele está bom, tá? Então nós vamos quebrar. Três ovos, ó, perfeito, ó. Nunca quebrem os ovos direto na vasilha em que você for fazer, senão você pode perder a receita inteira. Três ovos, as três colheres de margarina. Três colheres de margarina. Essa receita é uma delícia, vocês vão amar. E fácil de fazer. E eu disse que é a mesma medida dessa xícara aqui de açúcar. Eu só coloquei numa xícara diferente, mas é a mesma medida, tá? Não tem que ser diferente, mas, ó, é a mesma coisa. E vamos mexer. Pronto. Aqui já é o pódio, misturou, não precisa mais do que isso, ok? Agora nós vamos colocar o fubá. Vão ser três, três, três xícaras de fubá. Vão ser três xícaras de fubá. Ok? Ó, aí eu vou estar colocando aqui. Uma de trevo. Vamos ver. Vamos misturar aqui primeiro. Fica na hora de eu colocar a mão. Tá, vamos lá. Sem frescura. Tá? No olhinho. Então foram duas xícaras de trigo mesmo. Aí eu não vou colocar mais. Aí junto com essa xícara de trigo, eu vou misturar de uma vez fermento em pó. Que é uma colher de sopa de fermento em pó químico, tá bom? Aí pronto, nós vamos deixar um pouquinho aqui. Já tá pronta. E a gente vai estar fazendo as bolinhas. Eu vou lavar a minha mão. E daqui a pouco eu volto pra finalizar. Então vamos continuar com a nossa receita, né? De broa de fubá, ou broa de milho, como queijo chamar. E agora nós vamos... Eu falei com vocês, vocês precisavam passar margarina nas bandejas e esfarinhasse. E começar a fazer. Eu não tenho... Tem gente que tem medida de uma concha. Enfim, você coloca a medida que você quiser. Eu coloco no fundinho da mão, né? Minha mão não é uma mãozinha. Vou deixar bem claro pra vocês. Não precisa passar nada na mão. Ó. Mas é isso aqui, ó. Você faz aqui. Eu não fico. Você joga no fundinho da mão, olha só. Ó. Ó o fio. Certo? A espessura dela, desse jeito. Ó. Nada mais do que isso. Você coloca na bandeja. Quando eu colocar, você deixa um pouquinho afastada só da lateral da bandeja. Então vamos lá. Depois que vocês fizerem isso, vocês vêm com o dedo e fazem um fundinho. Ó. Um fundinho. Sem frescura. Vem com a goiabada. Eu vou colocar assim. Se eu não conseguir tirar, vou... É. Como é que eu consegui. Tá vendo? Como é que eu faço? Olha só. Viu? Aí, você viu? Eu venho lá logo aqui também. Ah, eu disse que eu ia falar a quantidade que deu. Então, aquela quantidade que eu fiz, aquela receita, pra mim, rendeu isso aqui. Então é... Tá vendo? Muito bom. Então, façam aí, ok? Depois vocês me contam como ficou. Mas esse é o resultado da broa de milho, da broa de milho que eu quis passar pra vocês. Tá?